E aí galera, beleza? Estou aqui com mais um vídeo com vocês, e no vídeo de hoje eu tô aqui pra mais um episódio da nossa série Coçando em uma Cidade 2! E no vídeo de hoje, galera, é o seguinte, a gente vai continuar o projeto que a gente começou aí no último episódio da série. Vamos continuar a mansão moderna e gigante aqui no Minecraft, galera. A maior mansão e a melhor mansão que eu já fiz aqui no meu mundo, beleza, pessoal? E, galera, ela tá ficando muito da hora, como vocês estão percebendo atrás de mim. Mas ainda tem muita coisa pra fazer, e é isso que a gente vai fazer nesse vídeo, beleza? Mas antes de começar, se você gosta da série, tá apoiando esse projeto, quer que tenha mais episódios, deixa o like, porque o seu like vai me mostrar que você curte e que você quer mais episódios aqui da série no canal, beleza? Então deixa o joinha que apoia demais, e agora chega de enrolação e bora pro vídeo, pessoal. Bora continuar essa mansão moderna aqui, bora lá! Beleza então, galera, a gente tem algumas coisas aqui já pra arrumar logo de cara no início do vídeo, beleza? Que são algumas coisas bem importantes, como, por exemplo, essa parte aqui, galera, ela não era pra estar assim, tá ligado? Isso aqui foram testes que eu fui fazendo aí no último vídeo. Eu testei, e testei de novo, e testei de novo, até ficar de um jeito que me agradava, tá ligado? Isso é até uma coisa que vocês podem fazer aí nas suas próprias construções mesmo, tá ligado? Sempre estar testando novas coisas, galera. Até ficar bom, tá ligado? Sempre estar testando aí um novo jeito de fazer e tal, até ficar de um jeito que você se agrade, você pode até acabar descobrindo novas formas de construir fazendo isso, tá ligado? Enfim, galera, então agora, mano, eu vou passar aqui esse branco aqui por trás, beleza? Desse jeito, passa aqui em cima também, beleza, galera? Aí, o que que eu vou fazer, mano? Aqui, será que eu faço só um negócio branco assim mesmo, ó? Fechado mesmo? Eu acho que pode ser, galera. Não vou fazer cinza, não, que cinza já tem demais. Essa cidade aqui, vocês perceberam que é muito cinza, galera? Eu tava percebendo isso enquanto eu tava gravando o episódio anterior. Mano, tem muito cinza. O prédio é cinza, o estádio é cinza, a rodoviária é cinza. Meu Deus, velho. Por isso que a gente tem que mudar um pouco, né? Mas a casa moderna não dá pra fazer colorida, galera. Tem que ser nesses tons aqui mesmo, galera. Meu Deus, mas se você for perceber, realmente, tem muita coisa cinza aqui na cidade, galera. Muita coisa mesmo, tá ligado? É sempre branco ou cinza. É, galera, são as cores da cidade, né, mano? A cidade é toda temática aí, com as cores certinho. Outra coisa que a gente tem que fazer, galera, agora que a gente já arrumou essa parte aí de trás. Eu pensei que ia demorar mais pra arrumar, mas foi rápido. Agora a gente precisa fazer uma parte que é o seguinte, galera. A gente vai precisar iluminar aqui dentro, beleza? Então vamos já começar a iluminar aqui dentro, ó. Aqui eu vou fechar, porque essa parte aqui não vai estar precisando. Eu nem decidi onde que vai ser a porta da casa, que casa é essa que não tem porta, né, galera? Daqui a pouco eu vou decidir, mano. Vamos pegar essa coordenada aqui, então. Eu quero pegar desse bloco. Será que é só olhar pra ele? Será que assim, olhando pra ele, assim funciona? Eu acho que sim, galera. Aí a gente coloca aqui, ó, liked, bloco, 15. Beleza? Ok, então. Aí agora a gente vai até aqui do outro lado. Aqui do outro lado a gente também precisa preencher. Ixi, tem algo de diferente, hein, mano? Ali tá menor do que... Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Que eu vi uma coisa diferente aqui, galera. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. E ali? Tem quanto? Será que ali tem 7? Não é possível, velho. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, tem 5 também. Uma coisa tá diferente aqui, mas tudo bem. Ah, é porque tava assim, ó. Ok, vamos preencher aqui com concreto. Beleza? Desse jeito. Não dá pra trabalhar no escuro, né, galera? Então vamos iluminar pra poder trabalhar no claro. Aí agora a gente vem e coloca... Eita! A área é muito grande, galera. Meu Deus, eu tenho que fazer de pouquinho em pouquinho, então. Vamos até uma metade aqui, ó, mais ou menos. Aqui na metade dá, né? Dá. Beleza. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai ter que fazer em duas partes, né? Agora a gente vem aqui de novo. Coloca aqui um bloco. Olha pra ele e tal. Coloca o mesmo comando que vocês já viram colocando. Pronto, galera. Iluminamos... Nossa, quase que não... Quase que eu não falo direito, mano, essa palavra. Iluminamos tudo certo aqui, galera. Como vocês estão percebendo, agora fica mais fácil de a gente trabalhar na nossa mansão, beleza? Arrumamos o que tinha que arrumar e agora, sim, vamos continuar aqui construindo ela, galera. Bom, essa parte aqui, ó, tá meio estranho porque é cinza na fachada e tá branco aqui atrás. Então, já vai ter que arrumar isso, beleza? Já vamos começar a quebrar essa parte aqui. Quebra tudo isso daqui, beleza? E a gente vai passar um cinza aqui por cima, tá? Por mais que não seja o que eu queria fazer, de fato, eu acho que vai ter que ser, galera, pra deixar com sentido isso daqui, tá ligado? Pra deixar com sentido, galera. Enquanto eu tô gravando o vídeo aqui, ó, com vocês, eu tô aqui comendo salgadinho também. Muito bom, por sinal, galera. Não é nem uma propaganda, mas é muito bom, véi. Cê é louco. Enfim, galera. Continuando aqui a nossa construção, vamos aqui, então, pegar esse cinza e trazer até aqui atrás e juntar aqui atrás, beleza? Pronto. Ok, juntamos aqui com essa parte e agora é só passar cinza em tudo isso, beleza, galera? Essa parte aqui, eu acho que eu não vou colocar nenhuma janela, vai ser tudo cinza mesmo, vai ser uma paredona totalmente de concreto cinza, beleza? E aqui em cima vai ser um teto de concreto cinza também. Vamos ver se dá certo isso daqui, né? Vamos ver se casa aí, né? Vamos ver se fica bom essa mescla de cores aí, galera. Vou preencher e já volto com vocês. Então, galera, como vocês estão percebendo, eu tô olhando pra lá, né, que não tem nada, porque, mano, a nossa casa se transformou em outra, é, mano, ficou muito melhor, tá ligado? Eu fiz diversas mudanças nela aqui, nem parece a mesma casa, agora ela tá robusta, mano. Agora ela realmente tá parecendo uma mansão, tá ligado? Tá tudo se conectando aí e tudo mais. E eu vou mostrar pra vocês agora como é que tá. Mas antes, eu tenho dois avisos, galera. O primeiro é que a loja do Meet sempre fica aí, o link na descrição, pra vocês, beleza, galera? Tem muitas estampas legais por lá, mano. Tem estampa do Meet, tem estampa do The End, do Creeper, de cidade no Minecraft. Então, mano, só estampa da hora de blusa e camiseta pra vocês, beleza? E, além de você comprar umas camisetas muito estilosas, confortáveis e tudo mais, você também poder apoiar o canal, beleza? Sempre aparece abaixo aí dos vídeos todas as estampas aí da loja do Meet. Então, dá um apoio aí pro canal comprando uma das camisetas aí na loja do Meet, beleza? E outra coisa, galera, se você tá assistindo o vídeo até agora, já aproveita e se inscreva no canal. Você é muito bem-vindo ou bem-vinda e aqui tem vídeo todos os dias pra você. Já se inscreve pra você ver como que vai ficar essa mansão que a gente tá fazendo hoje quando ela tiver 100% pronta, decoradinha e tudo mais, beleza? Então, já se inscreve pra virar um mito ou uma mita agora mesmo e não perder mais nenhum vídeo, galera. Então, agora sim, é a hora de mostrar pra vocês como que tá aqui a nossa mansão moderna, gigante aqui dentro do Minecraft, beleza? Então, vamos lá, em 3, 2, 1... Se preparem e olha essa mansão aqui, galera! Tá incrível, mano! Tá muito da hora mesmo! Eu tô gostando muito do resultado aqui dessa mansão, galera. Ela mudou muito, como vocês estão percebendo, né? Eu modifiquei diversas coisas nela e daqui a pouco eu vou tá falando pra vocês com detalhes cada coisa que eu fiz. Mas, velho, ficou muito incrível mesmo, eu gostei bastante, mano. Olha só nos detalhes aí essa mansão. Tem a parte de cima, a parte de baixo, diversos andares e tudo mais. Vai ter piscina, vai ter garagem, vai ter tudo, mano. Vai caber tudo aqui nessa mansão, galera. Sério. Mano, vai ficar muito épico mesmo, beleza? E eu, diversas vezes, tô vindo aqui e fazendo diversas mudanças. Lembra aquele projeto inicial que eu queria fazer, galera? Que era de colocar aqui, fazer um lugar aqui no meio, né? Na parte de cima, que tivesse, fosse assim, ó. Que não tivesse vidro. Então, galera, eu resolvi botar uma madeira aqui no meio e finalmente combinou, tá ligado? Finalmente eu achei que é assim. Ficou da hora, mano. Deu um resultado legal, tá ligado? Eu deixei assim mesmo, porque eu achei que ficou legal, galera. Olha só. Eu até tirei a parte preta de cima e de baixo, que eu acho que fica melhor ainda. Olha só. Essa casa aqui tá incrível, galera. Sério. Olha isso, mano. Muito fera. E eu subi o nível de altura da casa, né? Como vocês estão percebendo. Antes ela era aqui no chão mesmo. Aí eu diminuí essa parte aqui, beleza? Que agora tem um, dois, três, quatro, cinco blocos só de altura. Antes tinha nove. E na verdade não é cinco, né? Tem mais dois. Então são sete. E aí eu fiz isso, galera. Eu acho que ficou legal, mano. Até pra dar uma segurança na casa. Não sei se foi nesse ou no episódio anterior que eu disse que eu queria fazer tipo um muro, né? Pra dar segurança pra casa, mano. Porque é uma mansão, né? Vai que... Sei lá. Alguém quer entrar nessa mansão e tal. Então precisa ter segurança. E aí esse muro aqui que a gente fez, ele fica bonitinho. Não fica tão feio, tá ligado? Não fica parecendo uma prisão nem nada disso, galera. Então aqui na frente, esse muro não tinha me agradado muito ainda. Então acho que eu vou fazer alguma modificação por aqui, beleza? Fiquei ligados aí. Outra coisa que a gente tem que fazer é iluminar lá dentro, ó, galera. Tem que iluminar lá dentro. Aí eu não mostrei pra vocês aqui a parte de trás, né? Nossa, já tava começando a construir sem mostrar. Tô muito empolgado, galera. Bom, aqui, ó. É o seguinte. Aqui nessa parte, galera. Aí eu trouxe pra cá, como vocês estão percebendo. Até aqui assim. Aqui eu fiz uma parede com esse bloco aqui. Você deve estar se perguntando que bloco é esse, né, Mitch? Pra eu usar na minha própria construção. Então, é a madeira de pinheiro descascada, beleza, galera? E o importante é você colocar ela sempre em pé, que ela dá esse efeito aqui bem bonito. Coloquei aqui no chão a madeira de pinheiro, beleza? Coloquei aqui no chão. É... Como eu disse pra vocês, já fiz um murinho aqui em volta. Esse murinho tem três blocos de altura. E é feito de concreto cinza, beleza? Eu acho que não mudou mais nada além disso, não. Ah, aqui em cima, galera, aqui, vocês lembram que tava tudo cinza? Então, mano, não tava me agradando de jeito nenhum, tá ligado? Então, o que que eu fiz, galera? Eu tirei a parte cinza e abaixei o nível aqui, né? É... E deixei aqui um bloco a menos. Coloquei tudo branco, galera. O branco combinou mais com o resto da casa, tá ligado? Na minha opinião, assim. Então, acho que ficou mais legal, galera. Agora sim, podemos voltar aqui pra cá, porque eu acho que eu já disse tudo que eu tinha pra dizer pra vocês. A gente precisa arrumar essa parte do muro aqui, velho. Eu não sei se eu trouxer aqui pra frente, não sei se vai ficar muito forçado, tá ligado? Vai ficar muito perto da rua também. Tem essas coisas aí que a gente tem que ver, né, galera? Mas eu quero fazer uma piscina. E é tipo aquelas piscinas infinitas, tá ligado? Tem tipo um vidro e dá pra ver a água, galera. Por isso que a casa foi aumentada um bloco a mais. Vocês vão ver, mano. Vai ficar legal. Eu só não sei ainda, sendo sincero com vocês mesmos, aonde que eu vou fazer a garagem da casa, tá ligado? Eu ainda tenho que ver onde é, galera. Espaço tem, né? Eu não sei onde eu vou fazer. Ó, acho que deu uma melhorada aqui, hein? Deu uma melhorada nesse muro aqui da frente, mano. Antes ele tava muito colado, tava estranho. Agora ficou legal. Só não ficou simétrico, né? Porque aqui, ó, tem mais... Tem menos espaço do que aqui. Mas ok. Eu acho que vale. Eu acho que é válido. Pelo menos pra não deixar colado, galera. É detalhe, né? É detalhe. Porque não tava nos meus planos fazer esse muro, né, galera? Nem tava nos meus planos deixar a casa mais alta assim. Mas, como me veio essa ideia e eu gostei e eu achei da hora... Mano, eu já aproveitei, entendeu? Eu já aproveitei, fiz e ficou legal, galera. Então, agora, vamos aqui fazer a parte da piscina, beleza? Mas antes da gente fazer a parte da piscina, vamos iluminar aqui dentro. Porque tá me incomodando. Negócio tudo preto aqui, véi. Tá muito, muito, muito escuro. Então, o que que eu vou fazer? Aqui. Eita, o que é isso? Tá quebrado aqui? Oxe, beleza. Aqui, galera. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu vou iluminar só a parte... Só essa parte aqui, tá? Então, o que eu vou fazer, mano? Eu vou vir aqui... Na verdade, eu preciso tá olhando pra um bloco, né? Eu acho que eu vou olhar pra esse bloco aqui, beleza? Não, não posso olhar pra esse bloco. Senão, vai substituir ele. Beleza, então vai ser esse daqui. Aí, agora, a gente vem em barra, fio... Tal, tal, tal. Lau, lau, lau. E... Ligget Block 15. Pronto. Agora, a gente vem até o outro lado aqui. E voa lá, galera. Iluminamos tudo, beleza? Prontinho, 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 mano. Tudo iluminado lá dentro, então. Ah, vamos colocar um chão. Ah, uma coisa que eu não tinha dito pra vocês é o chão que eu coloquei aqui no segundo andar, né? Que, no caso, eu utilizei o bloco de madeira de bétula pro chão aqui do segundo andar. Beleza, galera? E também vou utilizar esse mesmo bloco para fazer o chão aqui desse primeiro andar, galera. Então, o chão, eu tenho que só saber o nível dele aqui, que vai ser aqui, né? Vai ser o nível do chão. Depois eu tenho que arrumar esses vidros aqui, mano, pra passar essa parte branca. Esses blocos aqui embaixo também, na parte de dentro. Não vai ficar estranho, vai dar pra ver o chão lá de fora, ó. Estranho, mano, fica estranho. Depois eu vou arrumar, beleza? Aí, aqui, eu não sei muito bem como é que eu vou fazer essa parte, porque eu não quero uma parede cinza. Eu quero que... Tá, eu, por enquanto, vou deixar assim. É, eu, por enquanto, vou deixar assim, depois eu penso, né? Essa parte de dentro aqui é mais pra decoração. É mais pro final do projeto. Então, não preciso me preocupar muito com isso agora, né, galera? Então, vamos colocar aqui, ó, planks 2. E vai até o outro lado de planks 2 também. Eu acho que eu vou vir até aqui assim, galera. Ó, pronto. Pronto. Acabei subindo até um nível aqui de altura. Esse deve estar se perguntando, mas isso não é ruim, Mitch? Não. Porque, mano, a minha ideia sempre foi essa, tá ligado? Sem querer, eu acabei fazendo isso daqui, galera. Ó, queria ter colocado uma escadinha aqui faz tempo, mano. E agora eu consegui, tá ligado? Consegui colocar a escadinha que eu queria, mano. Então, pra lá já vai ser dentro da casa, não tem problema. O chão tá colocado, aqui já na frente já tá legal. Então, já dá pra começar a fazer a piscina, galera. Olha que casa, mano. Dessa visão aqui tá muito da hora, galera. Cada vez que a gente mexe nela e coloca mais detalhes, mais bonita ela fica, pessoal. Tá incrível. Sério, tá muito legal. E agora, vamos lá. Vamos fazer aqui a piscina, beleza? Bom, pra fazer essa piscina, galera, vou ter que pular alguns blocos aqui. Eu tô olhando uma casa aqui como exemplo, beleza? Por isso que eu tô olhando aqui pra baixo. Porque o meu celular tá aqui. Então, o que eu vou fazer? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí, ó, a piscina vai ser borda infinita. Eu não sei se é borda infinita que fala, mas acho que vocês sabem do que eu tô falando, né? E como a gente tem um Connect Glass, vai ficar bonito, velho. Ó, aí aqui a gente tem que ver um número ímpar pra piscina, né? Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tá muito pequeno ainda, né? Vamos botar dez, onze, onze? Não. Tá, eu acho que eu vou deixar onze, galera. Senão ela vai ficar muito grande também, tá ligado? Onze é o suficiente aí pra piscina. Aí, agora a gente tem que decidir o outro lado aqui da piscina, né? Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. Acho que dezenove tá bom, galera. Onze por dezenove. Vamos ver se ficou legal, se não ficou, eu aumento mais. Esse aqui seria o tamanho da piscina, tá ligado? É, galera. Eu acho que tá pequena. Tá muito pequena ainda, velho. Ela tem que aumentar, galera. Ela tem que aumentar. Então, tudo bem. Vamos fazer aqui. Em vez de onze, a gente faz onze, doze, treze, quatorze, quinze. Vamos no quinze aqui, então, mano. Só não pode exagerar também, né? Pensar que tá pequena demais e fazer muito grande. Então, ok. Aqui tá dezenove, né? Então, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco. Vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove. Pronto, coloquei mais dez blocos. Agora sim, ela deve tá grande, galera. Agora sim, ela deve tá de respeito. Ah, agora é uma piscina de respeito. Pô, eu não vou conseguir preencher tudo com essa piscina, né? Então, esse tamanho aqui tá o suficiente, eu acho, galera. Agora é só quebrar tudo que tá aqui, beleza? Quebrar tudo que tá aqui, atrapalhando esse chão todo aqui e tal. E pegar o quartzo. Finalmente, vamos usar o quartzo, né? Eu disse pra vocês que a gente ia usar lá no primeiro episódio do projeto. E não usamos até agora. Mas agora na piscina vai ser necessário. Pra não ser da mesma cor aí das paredes da casa, beleza? Pra mudar um pouco. Então, vamos quebrar aqui esses blocos rapidão. Então, galera. Já fiz aqui a nossa piscina, como vocês estão percebendo. E também já fiz uma entrada pra casa. Porque tava faltando, né? Que casa é essa que você não consegue nem entrar? Que mansão é essa que não tem uma entrada, tá ligado? Enfim, galera. Fiz aqui a entrada, mano. Que vai ser basicamente assim, ó. Eu pulei aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete blocos. Coloquei ali a laje de quartzo, como vocês estão percebendo. Cada degrau tem três blocos, galera. Até chegar ali em cima. E aqui eu fiz um negócio desse aqui, mano. Tipo um caminhozinho, tá ligado? Pra poder entrar dentro da casa, né, galera? Não é muito seguro, né? Porque tá muito aberta essa entrada aqui. Mas tudo bem. Isso aí a gente releva. Isso daqui é como se fosse um bairro seguro, né? Um bairro de mansões e tal. Então, beleza, galera. Agora eu vou colocar o matinho, né, véi? Porque, como vocês estão percebendo, não tem ainda na nossa casa inteira aqui. Casa moderna não tem o matinho ainda. Como assim, véi? Vamos colocar aqui um pouco pra poder tá decorando um pouco, beleza? Essa parte aqui eu vou colocar. Eu acho que eu vou colocar aqui também, ó. Sei lá, mano. Essa parte aqui, sem nada, tá ligado? Eu acho que fica legal colocar um pouco naquela parte e tal. Tem um canteirinho ali, vocês viram, mano? Canteirinho de terra aqui, de grama. Aqui dá pra colocar também, mano. Vamos ver se fica legal? Possível colocar por aqui, ó. Eu não sei se fica legal. Olha lá. Ah, fica? Fica assim. Pronto, galera. Coloquei um pouco de matinho. Deixa eu mostrar então pra vocês como é que eu fiz aqui a nossa piscina, beleza? Eu pulei aqui, ó. Desde dessa parte da casa aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete blocos. Vocês estão percebendo que eu sempre pulo números ímpares, né? Porque é sempre muito importante, galera. Aí aqui eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Beleza? Essa parte aqui tem quinze blocos. E ficou desse jeito. Aquela parte lá vocês já tinham visto, né? Eu já tinha passado a medida aí certinho da piscina pra vocês. Eu coloquei aqui, ó. Quartzo liso nas paredes da piscina. E aqui no fundo esse quartzo aqui normal. Porque eu acho que fica melhor, galera. E tem o fundo aqui igual eu disse pra vocês. Essa parte aqui da piscina é meio infinita, né? Você consegue ver a água através do lado de fora da casa, galera. Era esse efeito justamente que eu queria colocar. E eu acho que ficou legal, beleza, pessoal? Então, mano. Ainda tem muita coisa pra fazer. Eu ainda tô pensando aonde que vai ser, por exemplo, a garagem, tá ligado? Mas provavelmente vai ser nessa parte de trás aqui da casa. A gente nem pensou ainda nessa parte de trás aqui da casa. Não. A parte da frente tá incrível. Tá linda demais. Só que olha essa parte de trás aqui, galera. Tá só o buraco, mano. Tem que arrumar isso aqui, cara. E a gente vai arrumar isso no próximo vídeo, beleza, pessoal? Então não perca o próximo vídeo pra você ver como que continua fazendo essa casa aqui. Pra você que estiver vendo tutorial. E também pra você que tá assistindo aí só pra se entreter e tal. Pra você ver como que vai ficar essa casa quando ela estiver pronta, né? Então assista o próximo vídeo aí. Que vai valer muito a pena. Provavelmente a nossa garagem vai ficar naquela parte de trás ali. Que eu acho que é o lugar que tem mais espaço pra fazer isso, beleza? Quero botar uma garagem assim com Lamborghini, com os carros assim. Absurdo, galera. Se preparem que vai ficar bem da hora, ok, galera? Então é isso, mano. Eu tô bem orgulhoso dessa casa aqui. Quando eu comecei ela, eu não imaginei que ela ia ficar tão bonita assim. A gente tá conseguindo fazer um negócio bem da hora, galera. Então se você quiser aprender a construir igual o Meet aqui no Minecraft, galera. Se você quiser aprender a construir e decorar como um profissional aqui dentro do jogo. E poder ganhar dinheiro com a sua cidade e com as suas construções. Vai aí no primeiro ou segundo link da descrição. Vai tá o link da descrição aí pra vocês do meu curso, beleza? Aonde eu vou começar com você do zero numa cidade. Vou te passar todas as ideias de construção. Pra você nunca ficar sem ideias pra construir, beleza? E, galera, principalmente, eu vou te ensinar todas as minhas técnicas, dicas e estratégias que eu desenvolvi nesses últimos seis anos construindo aqui dentro do jogo, beleza? Que eu posso te passar tudo isso de uma vez, galera. Pra você melhorar agora mesmo todas as suas construções. E poder fazer cidades iguais as minhas, assim, gigantes. Com construções muito épicas, iguais as que eu tenho por aqui, beleza? E o melhor, como eu disse pra vocês, você vai poder ganhar dinheiro com a sua cidade assim como eu ganho hoje em dia. Então se você for interessado, o link vai tá na descrição. É nóis então, galera. Vou deixando esse vídeo por aqui. E no próximo a gente continua essa mansão, beleza? Olha, até rimou. É isso. Só não se esqueça. Jesus te ama. Fique com Deus. E até o próximo vídeo, pessoal. Fui!